Beto Miquiles, do PSDB, participou na manhã desta quinta-feira de uma série de entrevistas no Grupo Norte de Comunicação A primeira foi no jornal Seis Horas Notícias, onde defendeu a modernização como enfrentamento às altas taxas de criminalidade do Amazonas Precisa de um banco de DNA, precisa ter capacidade de investigação, equipamentos, tecnologia, estudo, preparo Tudo isso junto, senão fica na impunidade Após sair da TV Norte Amazonas, o candidato da chapa de Amazonino Mendes seguiu para a rádio Mais Brasil News Ele destacou o investimento na área da educação, principalmente no interior do estado Internet forte no interior, qualificação dos nossos professores, motivação, estabelecimento de metas E também o reconhecimento, a valorização dos profissionais da área, isso é fundamental